Música Tanya canggung kuning Hati bertanya Kernikatan siapa Oh memanglah Tak percaya Tapi Terdiri terjadi Kau bersanding Di depi Polamina Air mata Jatuh Tak tertangankan Kau lihat hati Cinta suci ini Kau takut jangan Diriku kau Rupakan Tanpa khususan Diriku Kau tinggalkan Tanpa bicara Kau buatku kecewaan Tanpa berdosa Yang ku aku merata Kau tak percaya Kau tak percaya Diri bertega Bisa Kau tak percaya Tenggalkan Rupakan Jatuh Tenggalkan Huru Tenggalkan Nabi Tenggalkan 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 Kau tak percaya Anofa, Anofa, Neste! Anofa! Oi, bom Anofa, para você sentir. Não percaya, mas nunca é terjado Não percaya, mas nunca é terjado Não percaya, mas nunca é terjado Não percaya, amor, amor Não percaya, amor Não percaya, mas nunca é Não percaya, amor Não percaya, amor Não percaya, amor Eu não percente, dirimu tega A vida de cinta, a vida de cinta Eu não percente, eu não percente Eu não percente, dirimu tega Eu não percente, a vida de cinta A vida de cinta Eu não percente, eu não percente Eu não percente, a vida de cinta Eu não percente, eu não percente Eu não percente, dirimu tega Eu não percente, dirimu tega Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.